Olá, meus amigos do canal Fênix Porta Aberta! Estou eu aqui com mais um vídeo no meu canal. Um vídeo muito especial, né? Diga-se de passagem. Claro que esse vídeo demorou um pouco para aparecer no canal, né? E porque é um vídeo muito importante, é um momento especial para o Fênix Porta Aberta. Eu estou aqui em Tijugas do Sul, né? Capital, Curitiba, estado do Paraná. E eu recebi aí um presente de um amigo meu, muito distante, muito longe. Um amigo que eu tenho feito uma amizade muito boa, né? E ele carinhosamente enviou algo para mim, né? Eu fui lá no Correio, busquei com uma felicidade imensa na época, né? Que faz um tempo, já tem um vídeo no canal aí postando alguma coisa nesse sentido, do recebido meu, né? Mas eu deixei ali o meu recebido guardadinho, com muito carinho, né? Por qual motivo? Porque o dia que eu abrisse ele, né? Eu queria gravar eu abrindo o recebido. E eu queria fazer um vídeo, digamos, utilizando o meu recebido. Porque vocês já vão entender o porquê da situação, né? Porque esse presente que eu ganhei, eu preciso de alguns acessórios para eu utilizar ele, né? Então eu falei, não, enquanto eu não tiver esse produto, eu não vou abrir o meu recebido. E daí, por várias e várias vezes, né? Eu ia lá, pegava, trazia, mostrava para os meus amigos, para os meus parentes, né? Falei, olha, o que eu ganhei aqui, né? Ah, mas está fechado. Falei, não, está fechado. Vamos abrir. Falei, não, não vamos abrir, não. Vai deixar aí que eu preciso gravar um vídeo para apresentar e ser recebido com muito carinho para os meus amigos, né? Então eu sei que está todo mundo curioso aí, né? Está todo mundo na expectativa. Pô, mas o Fênix guardou todo esse tempo o recebido dele? Guardei, pessoal. Eu sou uma pessoa bem sistemática, né? Entende? Mas, enfim, isso não importa. Chegou o grande dia, né? Bom, eu fui lá no correio e estava essa caixinha linda, maravilhosa lá, olha só. Então, vamos ver aqui, vamos dar início ao vídeo. Olha lá, né? Olha lá. Então está ali, ó, a Luísa Ramon de Oliveira e tal, né? Como vocês podem ver aí, né? Está bem... Isso aqui é o destinatário, que sou eu, certo? Aí está aqui a minha caixa postal. Aham. Caixa postal. Na lateral aqui tem um... Acredito, eu não sei se... O que é se... Eu ainda vou abrir. Ha, ha. E... É isto a caixinha aqui, certo? E o destinatário. Cadê o destinatário? Ô, Jesus! Gravação é fofa, né? Olha aí, ó. Uuuuuh! Está aqui o destinatário, olha lá, ó. Tá? O destinatário é esse aqui, ó. Tá? Samuel Vitoriano, né? Para quem não conhece, né? Espero que passe a conhecer, porque é uma pessoa fantástica, né? Este é o meu amigo Samuel Vitoriano M. Santos, né? É lá da Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, né? Então, eu aqui no estado do Paraná recebi um presente de um amigo meu lá de São Paulo, gente. Veja como é que é a rotina da nossa plataforma YouTube, né? Veja que muitas vezes você faz amizade com uma pessoa tão distante, né? Eu não o conheço pessoalmente, só através de vídeo, né? Mas já deu para sentir que é uma pessoa fantástica, né? E a gente tem feito uma amizade muito linda, muito bonita, né? Ele mora lá em Santa Bárbara do Oeste, né? Ah, depois vocês entram lá no canal dele, né? Para descobrir os detalhes técnicos. Não vou divulgar aqui. Mas, enfim, ele mandou para mim aí. Claro que se você congelar a imagem, você vai pegar o endereço dele ali, né? E você pode pegar o endereço dele e mandar alguma coisa para ele também, né? Se você desejar mandar um presentinho para ele lá, ó. Rua Francisco Florentino de Souza, 49, né? Jardim Nova Conquista, CEP 13453-874, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, né? Vai que, de repente, depois que eu abri esse produto aqui, esse recebido maravilhoso, vai que você diz, pô, não sabia. Agora que eu sei que o Samuel faz isso, eu também quero um. E você pode adquirir um, claro, né? Porque eu já tenho o meu aqui. Então, bora lá. Pessoal, eu sou, esse vídeo aqui, eu já fiz estreia, porque esse vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo que é do meu jeito, né? E eu, presente, pessoal, eu não rasgo o pacote. Então, ia! Não contava com a minha astúcia. Estou aqui eu com o meu estilete mágico, né? Então, cautelosamente, vamos abrir o bichinho, né? Vamos cortar aqui, vagalosamente. Opa, pera aí. Vamos cortar aqui as fitas, né? Tem umas fitas aqui, pessoal. É, eu tenho, eu guardo, eu guardo as embalagens, eu guardo tudo, pessoal. Eu sou uma pessoa que, é, porque é muito bonito isso aqui, né, pessoal? Eu tenho que ter aí todas as, as, as... Todas, todas as, os detalhes da embalagem que eu ganhei, né? Aqui, com o meu estiletinho mágico, eu vou cortando aqui, ó. E para a minha abrir aqui, certo? Deixa eu ver aqui. É. Ah. O duro é que, pera aí. Aqui, tá difícil, tá difícil. Pera aí. Bom. Bora. É. Aí. Já tá, já tá melhorando. Já tá melhorando. Agora vamos, vamos fazer força. Vamos fazer força. E ele lacrou mesmo, ó, pra valer, rapaz. Brincadeira, hein? Ele lacrou mesmo, lacradinho, né? Olha. Então, meus amigos, uma amizade que a gente faz na plataforma YouTube, muitas vezes o pessoal fala, ah, nós não, é, a maior parte é inscrito. Não é, pessoal. Tem muita gente maravilhosa aí na plataforma YouTube. Olha só. Com a minha técnica, com a minha agilidade aqui, com o meu super estilete, eu abro. Porque aí, ó, pessoal, ó, ó, que bonitinho, né? Ó. Tchan, 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 tchan. Ha, ha. Aqui, ó. Olha só, ó. Olha aí, pessoal, né? Então, aqui está aberta a caixinha, né? Que daí eu vou guardar a caixinha, é claro, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos deixar o estilete para cá. Ah, ô, aqui, ó. Aqui tem uns papelzinhos, vamos tirando os papelzinhos, né? Certo? Olha. É porque no correio, né, a gente coloca a embalagem, a embalagem não pode chacoalhar, né? Por isso que a gente... Então, isso aqui são papelzinhos, né? Então, vamos tirar os papelzinhos aqui, certo? É. Pessoal, deixa eu ver aqui um detalhe, ó. Vocês viram que do lado aqui tem um negócio aqui. Então, deixa eu ver aqui o que que é esse aqui, porque de repente, né? Com a minha técnica aqui, ó. Isso. Opa. Minha super técnica de abrir presente, que eu tenho uma técnica para abrir presente, ó. Isso. Vamos ver o que que é esse negócio aqui. O que que é esse negócio aqui, rapaz? Pera aí. Ixi. Minha técnica tá... Tem que cortar mais um negocinho. Isso. Descriminação no conteúdo, né? Olha aí. Descriminação no conteúdo, né? Então, vamos ver aqui, né? Tá aqui o endereço do Samuel, tá aqui o meu endereço, remetente e tal. E o que que diz no conteúdo? O que que diz no conteúdo? Dá uma olhadinha. O que que diz no conteúdo? Ah. Um pirógrafo. Um pirógrafo. Pirógrafo. Maisinha do Samuel. Maravilhoso. Vamos guardando tudo aqui do lado. E bora agora mexer na caixinha. Vamos mexer na caixinha. Aqui tem umas coisinhas aqui que vem para o aparelhinho não se mexer, né? Tá certo? Vamos por lá. Achamos aqui alguma coisa? Já vamos ver o que é. Provavelmente é. Nós vamos descobrir certinho o que que é isso. Ei, o presidente não sai da caixa. O presidente não quer sair da caixa. Gente. Gente. Ó, esse aqui tudo é para a embalagem não chacoalhar na viagem, né? Para chegar inteiro. Não pode, não pode, não pode te movimentar o produto dentro da caixa no correio, né? É uma exigência, né? Tá certo? Pão, 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 pão. Olha lá. Olha aí, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui a paradinha. Certo? Aqui a paradinha. Tá aqui o meu... Meu pirógrafo, né? Pessoal, olha só. Ó, a canetinha, pessoal. Uma canetinha, né? Pessoal, deixa eu deixar a embalagem aqui do lado. Vamos trabalhar um pouco essa, 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 essa ligação aqui. Aqui a canetinha, ó. Uma caneta pirográfica. Agora, hein? Agora, agora eu vou escrever aqui, ó. Vamos escrever, ó. Fênix, porta aberta. Eu com a minha caneta de pirógrafo, caneta de pirografia. Deixa eu soltar a canetinha aqui. Vamos lá, de volta. Vamos pegar nossa arminha aqui. Com muito cuidado e muita cautela pra nós cortarmos aqui. Cortarmos a embalagem. É, ele caprichou. Ele colocou bem, bem joinha aqui, né? Olha. Opa. É, embalou bem embaladinho, né, pessoal? Pra não, pra não... Opa, mais. Olha, que coisa fofa. Rapaz, do céu. Vamos tirar aqui. Opa. Aí, ó. Certo? É, tá aqui. Olha aí, ó. É isso aqui. Então, um pirógrafo. Ah. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Vou levar pra vocês aí. Isso aqui é o pirógrafo. Tá? Aqui. Ó, eu tô com a câmera. Aqui é a caneta. Tá? Tá? Deixa eu pegar diferente aqui, que fica melhor. Opa. Opa. A minha câmera aqui, ela é complicada. Opa. Opa. Aqui. Ó. Agora, só com este pirógrafo, eu farei as minhas assinaturas virtuais. Ah, meu querido. Putz, meu querido. Então, tá aqui. É, pesadinho. Pesadinho. Tem um botãozinho do lado aqui. Hã? 110, coisa e tal. Hã? Acho que é 110. É, 110 volts. Olha aqui, ó. 110 volts, né? E na frente aqui tem o botãozinho, né? Que provavelmente eu vou girar aqui pra esquerda, pra direita, né? Eu vou aprender ainda. Vou aprender. Tá? Tá, certo? E fantástico. Aqui, é pra mim ligar a extensão na tomada, né? Certo? Aí, a canetinha, a canetinha do pirógrafo. A canetinha. Hã? Que provavelmente, eu não sei se ela usa, usa assim, acho que usa assim, né? Acho que é com essa parte que ela é, é, curvadinha, deve ser assim. Não deve ser assim, né? É, deve ser, deve ser assim. Assim que faz, né? Aí, virografia. Beleza. E pelo que eu observei aqui, pessoal, porque ele tem uma ponteira aqui, ó. Tem uma ponteirinha aqui, né? E ele mandou para mim, ó, algumas ponteirinhas, né? Vamos abrir as ponteirinhas aqui pra nós ver. Provavelmente, né? É. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Vai aparecer na câmera, né? Aí tem, tem aqui, ó. Tem uma porção aqui, tem uma, duas, nossa, uma, duas, três, quatro. Acho que é quatro. Quatro ou cinco. Cinco ponteirinhas, né? Quando você recebeu na sua casa, você já sabe que é assim, né? Então, muito bonito, né? Certo? E, pessoal, então, eu quero, eu quero aqui, ó. Deixa eu deixar ele bonitinho aqui, né? Ajeita, menino. Aqui. Aí, ó. Aqui está o meu pirografo, né? E, pra mim, fazer umas pirografias, né? Certo? Claro que eu ainda não sei os utilizar. Eu vou utilizar vagalosamente. Eu vou lá no canal do meu amigo Secretário Vive do Amor, onde tem dezenas de vídeos lá, né? E daí eu vou entrar nos vídeos dele, que eu já venho acompanhando o conteúdo dele já há algum tempo. Então, lá ele ensina como desenhar pirografia, como construir um pirografo, como trabalhar com o pirografo, né? Para que serve o pirografo, né? Quais os formatos de ponteira, né? Que tem, né? Voltagem. Ele é um especialista no mundo da pirografia, né? Então, o que acontece? Como eu ganhei esse presente do meu querido amigo, eu vou... Já era. Já sou fã dele lá no canal dele, né? E, a partir de agora, eu vou continuar mais fã ainda, né? Né? Mas é uma segunda intenção de muito bom coração. Por quê? Porque eu vou lá olhar os vídeos que ele faz, né? Lá no canal dele, né? Certo? Para ver como é que eu vou utilizar o meu aqui, né? Porque lá ele ensina, né? Então, essa que é a vantagem, pessoal, de você ter um pirografo na sua residência feito pelo Samuel. Este aqui, pela nossa amizade, pelo nosso carinho, pela nossa relação que a gente tem, né? De amigo de canal e amigo aí nas redes sociais, ele me mandou de presente, né, pessoal? É um gesto de carinho grandioso dele, né? Quero estender um abraço aqui a mães e filhas que tem um canal que também é esposa dele, as crianças dele lá que são maravilhosas, as meninas, né? São lindinhas e tal. Então, Samuel, muito obrigado do fundo do meu coração, né? Obrigado pelo teu gesto de carinho. Desculpe aí a demora para eu gravar esse vídeo, né? Para eu mostrar fisicamente, né? Porque eu já tinha feito um vídeo contando o que eu tinha recebido, né? Mas, mas eu mostrei um clipe que ele mandou para mim, né? Eu não tinha aberto a minha caixinha aqui ainda, né? Então, agora eu estou abrindo o meu aqui, né? Que ele, antes dele mandar para mim, ele gravou um vídeo, né? E mandou para mim. Daí eu utilizei o vídeo dele agradecendo ele na época, né? Mas eu não tinha feito o meu, né? E agora é o meu, exclusivo aqui, né? Cuidado com a concorrência, né? Porque quando eu começar a fazer minhas pirografias aqui, não sei não, hein? Não sei não, né? Certo? E claro, né, pessoal? Que contei o presente, contei aí de quem eu ganhei, mostrei para vocês, né? E é claro que não, né? Não pode faltar uma continuação desse vídeo, né? Um parte 2, como a gente fala, né? Que é o Fênix entrando em ação aqui, ó. Tzz, tzz, né? Então, eu vou dar uma pequena ajeitadinha aqui, né? No meu estúdio de gravação aqui, certo? E daí eu vou voltar, né? Vou voltar já diferente aqui na situação desse pirografo, tá bom? Sem palavras, Samuel. Sem palavras para falar o quanto você é importante, O quanto você fez bem para mim, O quanto a sua amizade trouxe de prosperidade na minha vida, né? O quanto você tem me ajudado nos meus momentos de dificuldade, Meus momentos de tristeza, meus momentos de dúvidas, né? O quanto você e sua família tem me incentivado, né? Eu acredito, assim, que... Claro que eu tenho muitos amigos no canal, Mas a sua amizade, ela é preciosa para mim, né? Então, é... Você trouxe muito ânimo para o meu canal, né? Hoje em dia, é bacana eu entrar, Quando eu entro na minha rede social, Eu já abro meu Facebook, já vou lá no inbox, né? Para dar uma olhada se tem alguma mensagem tua, né? E para você entender que a nossa amizade é tão boa, Tão maravilhosa, Que quando eu abro meu canal aqui, entendeu, cara? Quando eu ligo meu computador aqui, Eu vou lá, eu dou uma olhada ali, Se tem mensagem sua, Eu sinto sua falta, cara. Já me emocionei aqui, já danou tudo. É, vídeo é vídeo, né, pessoal? Então, eu sempre olho ali se tem uma mensagem sua, sabe? E quando tem, né? Eu fico feliz. E se não tem, eu coloco lá, Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Na expectativa de que você responda para mim, Ter a oportunidade de clicar na camerazinha E falar com você ao vivo, Porque você é fantástico, cara. Tu tem uma capacidade fora de série, né? Sabe? Deixar um comentário no vídeo teu, Por um lado, É muito fácil, Porque tenho que comentar, Tenho que falar de você, né? Por outro lado, É muito difícil De agrupar todos os adjetivos, Todas as qualidades que você tem, Todo o conhecimento técnico Que você tem do teu conteúdo, né? E todo o carisma e a preocupação que você tem Quando você está fazendo uma postagem, né? Você é um dos amigos extraordinários Que eu possuo, Porque, sabe? Sua crítica é autêntica, Seu comentário é autêntico no meu canal, né? Você tem essa preciosidade da sinceridade, Que quando você vem lá, você comenta. Se está bom, você comenta. Se você vê alguma falha técnica no meu vídeo, Você vai lá e comenta também. Então, é muito bacana Ter você como amigo no canal E ter você como amigo da família, né? Que você faz parte da minha vida, né? Eu espero que um dia você me visite, Espero que um dia a gente se encontre aqui Na minha chácara, né? E se um dia eu tiver a oportunidade Que eu saia do estado do Paraná, Direção a São Paulo, Eu vou fazer o possível e o impossível Para chegar até você, Porque você merece, né? Eu tenho muita vontade, Eu tenho muita esperança De um dia apertar a sua mão pessoalmente, né? Para poder agradecer um pouco melhor, né? Um pouco mais a altura, né? Da amizade que a gente tem, tá bom? Muito obrigado, Um grande abraço para você, né? E essa aqui é a parte 1 do vídeo, né? É aonde eu ganhei meu presentinho, Mostrei, falei de você e tudo mais, né? E depois eu vou entrar na parte técnica, né? Que é eu utilizando o pirocco, né? Tá certo? Então, muito obrigado de coração, Bonito, bonitinha a embalagem, Bonitinha o seu profissionalismo em construir, Tudo bem montadinho, Tudo bem cheio de detalhes, né? Como presente, você caprichou mesmo, né? Então, eu fico muito orgulhoso, né, secretário? Porque eu sei que você tem muitos amigos, Eu sei que você tem muitos inscritos no seu canal, E saber que eu fui um escolhido seu Para ganhar um presente seu, Isso é muito, muito relevante, né? Entende? Porque você poderia ter, sei lá, Tem tantos, tantos amigos que você tem, né? E você escolher o Fênix, Então, isso para mim é motivo de muito orgulho, Tá bom, meu amiguinho? Então, vamos fazer assim, ó, Vamos pegar aqui, ó, Uma varinha mágica, né? E vamos ver se nós volta aqui já já Para continuar esse vídeo, tá bom? Fênix, porta, Aberta Bom, meus amiguinhos, Estamos aqui num passe de mágica, Então, tá aqui a minha mensagem Que eu vou fazer para o meu, Meu primeiro, Minha primeira utilização Do pirografo, né? Então, eu estou aqui com a minha Com um, Digamos, um material aqui que a gente escreve Que é Nossa, Esqueci o nome agora É uma tabunha de madeira, né? E o que eu fiz aí? Como eu não tenho a prática que o Samuel tem Eu coloquei um papel em cima, Eu coloquei um carbono, né? Um carbono e um papel em cima E eu escrevi no papel aqui, Que nem eu escrevi aqui essa mensagem, né? Ó, escrevi no papel Aí, um carbono, né? Tem um carbono aqui em cima Então, eu escrevi no papel O que eu queria, O que eu quero fazer E daí, eu escrevi em cima do carbono Com isso, saiu lá, na, na, digamos aí, na Saiu marcado aqui na tabunha Então, em princípio, é isso daqui Agora, eu tenho o, 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 o pirografo aqui do lado Então, essa aqui é a canetinha, né? Minha canetinha de pirografo, ó, certo? Aqui está, o meu pirografo, né? Deixa eu pôr ele aqui É? Então, bora nós ligar aqui, ó Ligar pra nós ver como é que funciona Então, vou soltar a caneta aqui em cima Nossa, acho que pode soltar assim, né? Aí, vai que eu, vai que eu erro as coisas aqui, né? Deixa eu ligar aqui na tomada Pronto, liguei na tomada Certo? Então, eu liguei na tomada E é a primeira vez, pessoal É um suspense, é, grande Porque é a primeira vez aí que eu Que eu vou fazer essa, vou utilizar o meu pirografo, né? Então, deixa eu segurar bem aqui Acho que, acho que é assim, né? É assim, né, Samuel? Ah, e agora com a outra mão, ó Eu vou lá, é, ligar a energia aqui, né? Pra que ele, acredito eu Deixa eu ver Opa, aí ó, já está encandecendo Tá encandecendo Ah, como é que ele fala lá? Tá encandecendo Então, ó, vai lá pro desenho Vamos fazer o desenho Ô, Jesus amado Ó, ó, a professora aqui Ó, a professora Vamos lá Então, vamos acompanhar a minha escrita Que eu fiz aqui no carbono, né? Vamos lá Nossa, não treme, Fênix Não treme Opa Aqui não pega Acho que deixar um pouquinho menos, né? Jesus amado É Não, deixar um pouquinho mais Deixar um pouquinho mais aqui Que vai dar certo Vai dar certo Jesus Aqui, opa Ó, ó, tá saindo até uma fumacinha Uma fumacinha Aí Opa Ixi Jesus Vamos pegar fogo O app está saindo Meio trêmulo, mas está saindo Pera aí Deixa eu diminuir um pouco aqui o negócio Fênix 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 Vamos fazer uma bolinha aqui em cima Ah, o que eles estão achando aí? Estão achando Estão achando que está certo? Agora vamos lá Opa Vamos fazer o P aqui É É Porta Portas Portas Ó, é complicado É complicado Eu não tenho Eu não tenho as técnicas de Samuel ainda Portas Opa Portas A Ó Ó Ó Como é que ele escreve? Bem bonito lá, né? No canal dele Nossa É Portas Portas Aberta Fênix Portas Aberta Mais ou menos Vamos lá Vamos aqui para baixo agora Mês A decora Muito Eu escrevi no carbono, pessoal Muito 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 Ele vai dar risada lá Ele vai achar muita graça Nossa Meu Aqui ficou Ficou lascado Vou abrir Obrigado 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 Tá saindo Tá saindo Meu Meu Eu A Mi Agora vamos lá para o nome do Samuel Caprichado o nome do Samuel aqui Opa É acho que tem Samuel tem que pegar prática, tem que pegar prática Mas vamos lá para o nome do Samuel Sa Mo Samuel Samuel Saiu o Samuel rapaz Olha lá Secretário Não pode errar aqui Se errar lascou Se errar lascou Lascou Acho que tem que Opa Opa Se errar Criar Tá Ixi Aqui Aqui danou tudo Secretário Aqui é uma bolinha Do Do A A Amor Misericórdia Misericórdia As letras tem que ficar mais separadas Mas é o primeiro O primeiro é assim mesmo Vip Um acento no ar aqui Ele não me perdoa é erro Se tiver erro Danou tudo Secretário do Amor Vip Agora É Vou ter que assinar aqui Gente Vou ter que assinar aqui Fazer minha assinatura Aqui embaixo Aqui Minha assinatura Tem que ser padrão É Como é que eu vou assinar Jesus amado Assinei Isso aqui é a minha assinatura São Assinatura da minha Identidade Como é que ele faz Lá Os negócios dele Como é que ele faz Agora tem que Tem que fazer assim Acho que fica bonitinho Aqui Bonitinho A gente pensa A gente vê ele fazendo lá A gente pensa que aqui é fácil Mas não é Opa Aqui ó É um quadrinho Opa 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 O que Como é que eu vou desenhar outra coisa aí? Não tem como, né? Samuel Acho que Fênix Porta Aberta Muito obrigado, Samuel Olha aqui, pessoal, tá incandescente O negócio aqui, ó Incandescente Então Muito obrigado, meu amigo Samuel Coisa e tal, né? Ah, vamos pôr o YouTube, né? Vamos fazer o YouTube Como é que faz o YouTube? Vamos fazer o YouTube Ai, meu Deus Minha mão aqui Minha mão aqui, gente, não é fácil Minha mão aqui Pera aí Pera aí Pera aí É YouTube Vamos fazer YouTube Aqui em cima, aqui, ó É Como é que é? Como é que faz o Y com o pirógrafo? E O E Zé recorte E, ó YouTube 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 Tá certo? Acho que tá certo Pessoal, bom, acho que é o seguinte Vou desligar aqui Vou baixar o incandescente Desliguei aqui Nossa Tem um medo, rapaz Deixa eu deixar do lado Opa Karma, Karma Bet Melhor desligar, né? Vamos tirar da tomada Vamos tirar da tomada que é melhor Sai da tomada, velho Vamos Isso Tirei da tomada É Deixa eu pôr aqui do lado Será que demora esfriar? Opa Ui Que medo Tenho medo, Samuel Eu tenho medo Eu sei que não tem perigo Mas eu tenho medo É Ah, como é que vai parar isso? Para aí Para aí Fica ali Fica ali Isso Aí Ó Agora Vamos ver a plaquinha Como é que ficou Ó Pessoal Deixa eu ver aqui Ó Então Então Ó Tá Então Meu amiguinho Samuel Está aqui Ó Tá Está aqui É O meu Minha primeira escrita Do canal, né? Que eu fiz aí Para você É Utilizando o piropo Deixa eu ver Espera aí Deixa eu Deixa eu me ajeitar aqui Isto Vamos ver se aparece eu aqui na foto Aparece eu na foto E Olha aí, ó Então Muito obrigado Samuel Do coração Está aqui Meu amigo E claro Claro que não ficou É Que nem aquelas Escritas bonitinhas Que você faz lá Que você tem Né? Uma escrita maravilhosa Tem uma caligrafia Lindíssima, né? Então É Não ficou daquele jeito, né? Mas É Acho que Quem se acha? Você pode até dar uma nota aí, né? Depois De um a dez, né? Será que eu ganho aí Um 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 Tá certo, ó Fênix Porta Aberta Muito obrigado Meu amigo Samuel Secretário Do Amor VIP E eu assinei lá embaixo, né? Então Esse aqui é Minha Meu 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 vídeo, né? É A Da Da Como é que chama? Meu primeiro vídeo De pirógrafo Ó Me diverti muito Aqui Me diverti muito, né? É Fazendo esse vídeo aqui É Realmente Eu 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 me diverti muito, né? Deixa eu Deixa eu Por aqui Tá difícil, né? É Então Ficou bacana Eu gostei Eu vou treinar mais, né? Vou fazer mais É Mais assim Escritos e tal, né? E Eu notei que quando a gente escreve Quando eu escrevi com a caneta Lá em cima Em cima do carbono Pra mim poder fazer Porque eu não tenho Ainda agilidade que você tem É Eu fiz as letras muito juntas, né? Daí depois pra preencher, né? Com a canetinha Pirógrafo Aí ele ficou apertadinho, né? Mas Então tem que escrever mais Afastado as letrinhas e tal Mas pessoal É muito bonito, tá? É muito bonito É Digamos É Assim O 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 Não saiu Aquela perfeição, né? Poxa, foi de coração, cara O problema é assim Se apertar muito O pênico já se emociona de novo Daí lascou Mas é legal, cara Legal, né? Gostei muito, né? Tá aqui a A canetinha, ó A canetinha que eu Que eu utilizei Pra fazer o desenho Tá? O pirógrafo tá aqui Deixa eu ver Agora que não tá na tomada, né? Não pode Eu tenho medo Tenho medo de Agora não tá na tomada Então tá aqui, ó O pirógrafo, né? Com a plaquinha Tá? Uma plaquinha de madeira Você pode Pode desenhar aí Com esse pirógrafo, né? É o pirógrafo Acompanhando a canetinha, né? Uma canetinha Que dá pra você Digamos Ir escrevendo aqui, ó Com a canetinha Você vai Ali Escrevendo Tal Fazendo a sua Sua esquita Ainda vai demorar Pra mim desenhar aí Um Jesus Aí Um cavalo Que nem aquele Que se desenhou lá No teu Como é que chama? Lá no teu Canal, né? Tem um cavalo muito bonito Que se desenhou lá, né? Você desenha Com a facilidade, ó É complicado, cara Nossa Eu começo a tremer Tá certo? Então Ó Bacana Ó Dá pra segurar bem Pessoal Embora esteja ligado Na luz E tal Tem segurança Você põe a mão aqui, ó Pra segurar É como se você escrevesse Com a caneta mesmo Então é uma coisa assim Muito bacana mesmo, né? Porque Eu fiz um desenhinho aqui Mas quem sabe desenhar, né? Tipo a Laurinha lá Que sabe desenhar Pessoas que tem o dom do desenho, né? Nossa Pega a tabinha branquinha Dessa aqui Pá Faz o desenhinho Bonitinho, né? Ó Dá pra fazer uns quadrinhos Muito bonito, né? Dá pra fazer Fazer aqueles Detalhes Do desenho e tal Com a canetinha, né? Você vai lá Na mão livre, né? Eu não Na desenhar na mão livre É É copiado no carbono aqui, né? Pra preencher em cima Da letra do carbono Já foi um sacrifício danado Imagina É o vivo ali, né? Depois que pegar a prática, né? Pessoal Então É muito bacana É muito fácil De fazer Essa parte aí, né? Poc Poc Estou aqui novamente, né? Então, pessoal Bom Finalizando, né? Tive que cortar essa parte Pra mim poder Falar mais um pouquinho Com vocês aí, né? Certo? É Meus amigos Vai ficar aqui Na descrição Deste vídeo Vai ficar o link Deste amigo meu Samuel Vitoriano Certo? Samuel Vitoriano Aqui Secretário Secretário do Amor VIP Este amigo meu Que me mandou Este pirografo Aqui, ó, pessoal Este pirografo Com esta Canetinha Que eu fiz Este desenho Que está Esta escrita Que está aqui na tabuinha Ele tem um canal Muito bonito Onde ele ensina Aliás Eu tenho que assistir Mais vídeos dele lá Para me aprender Escrever Aprender A utilizar o pirografo Com maior Praticidade Para que fique Bonito Para que fique perfeito Os meus quadrinhos Você pode fazer Escrita Mensagens Pode fazer Desenhos Molduras Então É muito bacana Isso Então vai ficar O link Na descrição Aqui Mais uma vez Muito obrigado Samuel Pelo carinho Pela Pela gentileza É muito bacana Eu ter um presente Meu aqui No estado Do Paraná Vindo do estado De São Paulo Então Um sinal De que o Fênix Está aí Conhecido Em alguns lugares Do Brasil Então Fico muito Agradecido Desculpe Pela mensagem Simples Que eu escrevi Aqui Nessa primeira Escrita Utilizando o pirografo Que eu ainda Não tenho Muita prática Nessa Para Utilizar Ali Eu tenho Que aprender Ainda Tá certo E Meus amigos Que estão no chat Desculpe Provavelmente O pessoal Esteja no chat E eu quero Deixar um abração A todos os membros Do meu canal Aos meus demais Amigos Né E dizer Que todos São importantes Né E que cada amigo Que faz amizade Com o Fênix Porta Aberta É gratificante Para mim Né Certo E Este vídeo Específico Para o secretário É devido Ao Recebido Que ele mandou Para mim Né E Todo e qualquer amigo Que me enviar alguma coisa Claro que eu terei O maior prazer O maior carinho De fazer um vídeo especial Né Mas na Na sua íntegra Total do canal O Fênix Porta Aberta Sempre agradece A cada escrito A cada comentário A cada joinha A cada super chat A cada super stick A cada compartilhamento A cada Indicação Do meu canal Para outros amigos Da Da plataforma Né Enfim Toda Amizade Que eu tenho Aí Eu tenho É Maior respeito E maior Digamos É Carisma Certo Entende E É Espero que Né Vocês tenham gostado Do vídeo É Espero que vocês Também conheçam O secretário Porque ele é Uma pessoa maravilhosa Né É Tanto é Que está aí Né É difícil É difícil pessoal É Quando um amigo Manda alguma coisa Para alguém É porque Porque gosta muito Da amizade Que tem Né Então Vejam bem Né Se você faz Uma amizade Com uma pessoa Dessa Desse Desse naipe Na plataforma Youtube Você passa A ter um amigo Bacana Mesmo Legal E ele é Um amigo Por isso que eu estou Super indicando Aqui ele Né É Assim Para que vocês Conheçam O canal dele Né Certo Conheçam o trabalho Que ele faz lá Que é magnífico Tá bom Galerinha Muito obrigado Foi divertido Demais Né Claro Que eu farei Outros vídeos De pirografia Né Só preciso Me aperfeiçoar Um pouquinho Né Tá bom Grande abraço Do Fênix Porta Aberta Né E Até o próximo vídeo Como eu sempre digo Gente Porque não tem outra Maneira de encerrar Um vídeo Com Com uma frase Tão bonita Né E com um pensamento Tão positivo Né Até o próximo vídeo Deus Sincere Transcrição Transcrição Transcrição